É a nova geração né, de D.V.M. Nescau, mostinho de sucesso, quem dá é nóis, vem cá A porta da minha casa começou a me chamar, eu fiquei apavorado, não sabia o que falar Então pera aí, faz um 10 aí, espera um pouquinho até sua amiga sair Então pera aí, faz um 10 aí, espera um pouquinho até sua amiga sair Tá sentando em mim, tá quicando em mim, hoje eu tô com a maldade, vou ter de pagar Tá sentando em mim, tá quicando em mim, hoje eu tô com a maldade, vou ter de pagar Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Ela foi na porta da minha casa começou a me chamar, eu fiquei apavorado, não sabia o que falar Então pera aí, faz um 10 aí, espera um pouquinho até sua amiga sair Então pera aí, faz um 10 aí, espera um pouquinho até sua amiga sair Tá sentando em mim, tá quicando em mim, hoje eu tô com a maldade, vou ter de pagar Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão A nova geração é esse homem aí, ó E aí, vem!